Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou ajudar meu amigo aqui a carregar esse trambolho aqui Que é a estrutura da cama dele, né? Que eu comprei na Amazon Aí chegou aqui em casa, eu vou ajudar ele a levar pra casa dele lá É uma pesada, tá até escrito que é pesada, é verdade Mas antes, se você não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixe seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Vamos a dois mil inscritos aí, logo, logo a gente chega Quer contar sobre o seu sonho? Eu sonhei que eu tava dormindo e acordei com uma ligação Eu acordei lá, me sonolenta E tipo, na ligação o cara tava falando Alô, você é a Natália? Você tem o cabelo rosa e tudo mais? Eu fiquei, ah, sou, por quê? Quem gostaria? Atrás de você tem um tal meu parceiro, ele está armado Se você não depositar tantos dinheiros pra nós, nós vamos te matar Caralho, mano, vou até aqui nos Estados Unidos, vocês dão esse golpe Eu estou dormindo na minha cama Você me acordou, seu filho da mãe Ele, ah é? Então, a mulher que tá na frente do meu parceiro vai morrer e acupressou Aí começou a colocar um somzinho de tiro daquele filme dos anos 50 Eu fiquei, caralho, mano, tu é muito ruim Eu só ia nem dar golpe, ia se fuder Ele acordou pra nada Eu desliguei e voltei a dormir Aí depois eu acordei de verdade com uma ligação do pai do Cauã vindo me pagar Aí isso foi legal Foi o sonho dentro do sonho, foi tipo o Inception Não é a primeira vez que isso me acontece Você sonhou que você estava sonhando Eu sonhei, é, exatamente Eu sonhei que estava dormindo e levando o golpe, eu dormi E voltei a dormir E voltei a dormir no sonho e depois eu acordei de verdade com uma ligação também Olha só a ver pra receber dinheiro, isso foi bom E hoje é dia internacional do gato, né gatinha? Coitado Vocês não me deixam em paz Vai lá respondendo o Darth Vader Fala alguma coisa Irineu Tem por um velho não, velho E essa câmera, esse pai quer Entrei Entrei Ah, Biru Para, vai, velho É isso aqui? Cache, de boa Obrigado, velho Tá bom, eu tô fraco então E aí, Thay, tudo bem? Mas senão deve ser... Ah, Biru Biru, pelo amor, né? Tá bom, na academia aí Tá bom, na academia Que vídeo é esse daí, é novo dele? É o último aí, falando do Snaplin Do Snaplin? É um assunto da hora Mas eu já entendo, cara Você vai me meter aí mesmo? É Tu não vai precisar de eu carregar um pouquinho Tá forte pra caramba, hein? Que sorte é sua, velho Vai ser um garoto surto É isso mesmo Deixa eu ir lá Que eu preciso deixar ele em casa E ir pro... Tá, beleza Depois eu te ligo quando você estiver trabalhando Aham, faz a resposta Beleza Poxa, meu amigo, tu levou o bagulho sozinho, velho Tô fraco demais, velho Hoje eu tenho que trocar o óleo do carro de novo, né? Porque eu rodo muito com o carro, né? Então vamos lá trocar o óleo dele Eu ia lá na Nissan, lá, mas eu liguei lá Os caras não atenderam Então eu vou aqui perto de casa mesmo Porque eu já troquei o óleo lá Eu já sei como que é, né? O alvo tá lotado aqui hoje, velho Tá ali o carrinho Vai trocar o óleo agora Coitado, né? Tem que cuidar do carro, né? Senão o carro para, né? Troquei o óleo já, gente Como eu rodo muito com o meu carro, né? Então... Deu dois meses e já troquei o óleo Já 5 mil milhas, velho Pra você ter ideia que eu rodei, velho Paguei 75 dólares Por 4 litros de óleo Mais a mão de obra do cara, né? Achei meio carinho, né? Vou mostrar um pouquinho aqui do South Ward De Newark, né? Que é a parte mais zoada aqui Tem a Igreja Universal ali, velho Ali tem aquele Hotel Riviera ali, velho A maioria de vocês me pergunta se É bom ficar nesse hotel aí, mano Vou mostrar a frente dele pra vocês ali Olha esse busão com muita preta de sujeira, velho Os caras não cuidam dos busões igual no Brasil, né? Lá os busões é velho, mas a galera ainda dá uma lavadinha, né? Pelo menos dá uma disfarçada Vou mostrar a frente do hotel ali pra vocês ali, ó Esse aí é o famoso Hotel Riviera Essa parte de Newark aqui é bem zoada, velho Não recomendo ninguém procurar quarto, casa, essas coisas aqui na parte de sul de Newark, velho Onde acontece tiroteio, morte, tudo, só as desgraças, só, certo? Ali tem o projeto ali, ó Nem sei se mora gente ali, tudo fechado ali Mano, esse busão parece que tá queimando lenha, velho Olha a fumaça que tá saindo Não sei se dá pra ver a fumaça que tá saindo dele Parece que tá tudo preto essa bosta Tem uns brasileiros que moram aqui, uns brasileiros doidos, tá ligado? Mas tem É bom que essa galera do Brasil vem morar pra cá, que aí tipo, o bagulho melhora, tá ligado? Porque agora, nesse momento, é bem zoada essa parte aqui, velho É muito, como se fala, de qualquer jeito, sabe? É galerinha, vai chover de novo, né? Esse verãozão, aqui tá chovendo pra caramba Cala a boca! Que pés de chato Não vê isso que eu vou falar Tá chovendo todo dia, velho Todo dia, tá parecendo São Paulo aqui, mano Verão passado não choveu tanto, igual tá chovendo esses dias aqui, velho Todo dia de tarde choque Esse pedaço que eu tô andando aqui, né, Rutgers, né É o campus da faculdade aqui, por isso que ele limpinha assim, é bem cuidado Tem bastante prédio aqui, porque aqui é o centro também Tudo esse tempo eu morando aqui, eu não tinha visto esse Burger King aqui ainda, velho Só tinha visto um Burger King lá atrás, lá, ficando bem no meio do nada E um em Harrison, né, mas aqui no centro eu não sabia que tinha, não, velho Aqui é o centrão, aqui, ó Tá esse paninho doido, velho, vai ser pra pelado aí Esse entrinho aqui de Newark Essa parte da direita ali, se você anda naquela pista ali, a Market Street, parece o Brás, tá ligado? É bem cheio, gente, dessa parte Aqui já estamos no Iron Bound novamente, né Iron Bound é ajeitadinho, gente Os portugueses fizeram um bom trabalho cuidando desse bairro aqui, velho Então, gente, muita gente me pergunta assim, me fala, ah, eu vou pros Estados Unidos Eu quero ficar aí em Newark ou eu quero ir pra Boston e tal Eu preciso excluir Tô ficando nervoso Eu preciso excluir todas as minhas redes sociais, eu preciso excluir meu Facebook, meu WhatsApp Você não precisa excluir as redes sociais, tá ligado? Você exclui algumas conversas, tá ligado? Agora, tipo, excluir tudo, mano Aí é mais suspeito ainda Porque se o cara te pegar, por exemplo, lá e te levar pra Sarinha Ele vai falar, tá, mas você não usa a rede social? Cadê as suas redes sociais? Hoje em dia, velho, todo mundo usa, não tem como escapar disso, sabe? É muito suspeito A não ser que a pessoa seja mais velha e tal Aí a gente entende que ela não tem rede social, né? Mas a gente, mano, a gente tem, tipo, a gente usa todo dia Primeiro de tudo, se você já embarca com esse pensamento de que vão te parar e você vai pra Sarinha Vai acontecer, meu, né? Você já tá meio que trazendo pra você isso daí, tá ligado? Que a gente pensa, a gente cria, né? Mas, assim, o que eu recomendo? É... exclui algumas... só algumas conversas Sei lá, que você achar, de repente, que é inconveniente, né? Mas você exclui as redes sociais, mano, é besteira, velho Porque isso daí é mais suspeito ainda Porque todo mundo tem a rede social, velho Mesma coisa YouTube, né? Muita gente fala, ah, Nero, eu tô indo pra aí, eu vou deixar de seguir você Tudo bem, né? Tipo assim, pode deixar de seguir, né? Não vou ficar triste Mentira, eu vou assim Mas, tipo assim, é... É normal as pessoas seguirem outras pessoas que moram aqui também nos Estados Unidos, né? Isso não quer dizer nada, tipo assim Você pode seguir uma pessoa que mora aqui e, de repente, não ficar pra morar aqui, ué Você só segue ela porque você quer, por exemplo, saber como que é os lugares Saber as dicas, né? Pra conhecer e tal Pra facilitar a sua vida, né? Agora, tipo, você se desescrever de tudo, eu acho besteira, velho O que eu quero dizer é o seguinte Você excluir as suas redes sociais Você vai excluir o quê? Conversa, tipo assim, ah, falei pra fulano que eu vou ficar seis meses nos Estados Unidos Aí não é um bagulho que é legal você ter, tá ligado? Mas, tipo assim, excluir a rede social inteira é besteira, velho Você apaga as conversas, de repente, algumas comunidades, né? Tava perguntando pro amigo meu que foi... Tava perguntando pro Augusto, né? Escrito meu que tá aqui agora, né? E ele foi parado, foi levado pra salinha lá E ele viu lá, não ele, mas um casal lá Os caras olharam o celular do casal, né? Porque suspeitaram que eles iam ir lá pra trabalhar, né? Ele foi parar na salinha por causa de outro problema Que ele tava trazendo uma criança junto com ele, né? Mas aí os caras não encanaram de celular dele nesse caso, né? Então ele falou, ah, ele mesmo ele excluiu, tipo, comunidades, né? De brasileiros daqui, tipo, esse tipo de coisa Mas as redes sociais em si não precisa excluir, sabe? É isso aí, gente, cheguei em casa já Agora comi uma pizzinha aqui Que a minha linda esposa comprou Pizza Hut E ir dormir, porque amanhã é dia de trabalhar de novo, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se não for inscrito ainda, chegou agora Seja bem-vindo, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Dê um like! O like eu já falei Eu vou ficando por aqui Eu sou o Neiru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye!